E aí E aí E aí E aí E aí Esse vídeo é um oferecimento do Netstorais.ti.com.br Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal E vai ser a última pra hoje Já tô cansado, todo mundo tá cansado E... Mas beleza, vamos que vamos E a parte 24 Não, 23 23 23, não, não vou fazer 24 não Estou destruído Vamos Vamos Pra missão oficial Cadê o H? Cadê a missão oficial? Cadê a missão oficial? Vamos trocar de personagem Pra ver Cadê a missão oficial? Acaba O que? Isso ai cara, isso ai Possa Geek, tinha um comboio cara, eu não vi, não achei no mapa, não vi nada, comboio, galera eu não to vendo missão nenhuma cara, e agora? O que a gente vai assistir? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai cara, cadê as missões? Tão de brincadeira, né? Só falar de assassinato, vamos fazer o assassinato, né? Não. É o principal, na verdade. Olá, quem é isso? É a Amanda. Amanda de Santa. Nós nos encontramos na minha casa. Oh, sim. Ah, onde você está? Olha, eu sei que você e meu marido e Trevor Phillips... Eu não sei o que você está falando, mas eu posso fazer uma boa guessção. Há algumas coisas estranhas acontecendo. Ele está ok? Eu não acho que é a palavra correta. Mas ele está vivo, você deve chamar. Ele aprecia isso. Eu não quero falar com ele. Eu só queria saber que ele não estava morto em algum lugar. Obrigada. Não diga que ele me ligou. Ok, mas olha, ele não está fazendo muito bem quando eu estava com a família. Jesus, foda-se! É a Carral, gente! Putz! Isso aí é o gordo de algum de vocês, hein? É, Michael ficou sem carro. O único, cara. Todo mundo fica com o carro dele. Isso é o gordo. É eu, cara. Onde estamos? Nós estamos no Enzo Benelli. O cara do Mafia que se tornou a desenvolvedor de real estate. Ele se derrubou o caminho para a meia das contratos de construção em Los Santos. Extorsão, suicídio, trabalhador de trabalho, você quer dizer isso. Não há um trabalhador de construção na cidade ganhando um salário de vida agora. E o desenvolvimento de Gold Coast está começando a subir. E deixe-me dizer, você tem um interesse pessoal em Gold Coast, certo? Ah, ninguém pensa que você tenha feito isso antes. Ah, segundo o telefone do Benelli, ele está no site de construção na cidade. Está terminado. Um pequeno problema. Minha força brilha. Benelli está esperando um golpe. Cuidado e vá equipado. Ele vai ter muito músculo. É, eu estou equipado, cara. Esquenta, não. Não, não. Sai daí, cara. Oh, porra! É armado, é? Meu Deus do céu. Meu caro, assalto. Calma-se? Tem um preço de mim e você está me dizendo para calma-se? Eu vou ficar perto do chopper. Vocês fãs fãs fazem o seu trabalho. É a esposa do Michael, cara. O Trevor não é casado. É louco. Não, não. Tudo bem. O meu caro está me partindo. Vamos,ётinha. A CIDADE NO BRASIL Meu Deus! Qualquer mais que vocês querem chegar no meu caminho? Onde está Enzo? Nossa, na garganta cara Salve para o Gabriel de Oliveira! Guilherme Eide, quem que é o miojo? Vou fazer o seguinte cara... Vou pegar silenciador pelo Smiper Sai da frente, cagão! Peraí, peraí! Vai lá comprar armas! Que merda! Que saco cara! Peraí! 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 L greatly saudável Peraí! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para de xingar e vem me enfrentar. Cadê o cara que estava me xingando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz tempo, cara. Caraca, hein? É deitado. Tchau, tchau. 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 Ah não né cara, que mentira, da onde? Ah velho... Ah esse é Tosco cara... Oh shit, there he is! We got him so much! Hey, you can work for that home! Let's finish this! For more! For more cara! God damn it, duck! You fucking idiot! Oh no! My finger breaks in! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Hey? Hey! Cadê o objetivo cara? Tá, cadê o alvo? Quero saber, cadê o alvo? Quero saber cadê o alvo? Quero saber, cadê o alvo? Tá, cadê o alvo? Quero saber, cadê o alvo? Quero saber, cadê o alvo? Quero saber o alvo, cadê o alvo? Você sendo o alvo, saia da área. De qualquer forma possível. Ó o paraquedas lindo, hein, cara? É, o bom é que eu toco, 100%, cara. É, o bom é que eu toco. Agora desbloqueei o paraquedas, hein, cara. Que isso, cara? Você é um louco, cara. Você é um louco, cara. Vamos ver, vamos ver. Pegou o paraquedas, kkkk. Sam, depois que você termina o GTA 5, você vai recuperar o save dos seus detonados antigos, como The Bureau, Syndicate, Mafia. Sim. Syndicate? Tem uma pessoa perguntando sobre Syndicate, cara. Eu quase desisti, se você não tivesse falado. Ah, gente. Eu to achando as missões principais, cara. Não tô entendendo mais nada. É, mas não sabia o que estava acontecendo. Eu não vi a mensagem. A mensagem deveria demorar mais um pouquinho para saber o que estava acontecendo, cara. Alguém tá vendo a missão secundária principal? Nem a casa dele tá aparecendo, cara. Não vi a**m. Não vi a**m. Não vi a**m. O equipamento militar não está mais disponível para ser roubado. Outro comboio estará a caminho em algumas horas. Opa merda, cara. Martín, olhe, olhe. O que você fez? O que você fez? Onde está ela? Ela está segura. Olhe, eu vou encontrar uma maneira de fazer isso com você. Isso vai levar algum trabalho. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Está com sono já? Não. Ah, armadilha, cara. F***ing help! Onde está o H, cara? Não tem H nenhum. Comboio, tem que esperar o comboio chegar. Qual é o Super Nice Guy? Muda de personagem e depois aparece. Muda de personagem e depois aparece. Vamos ver. Caraca, onde que ele está, cara? Esse maluco. Opa. Aham. Porra, seu doido. Vai. Opa. 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 Que merda, né, cara? Tá louco, cara O que? Você não tem dinheiro para comprar nada, cara Que merda de GPS é esse, cara GPS tosco, gente Por onde que tu tá me mandando? Pelas trilhas, meu Deus do céu Tem as mais tosco que eu já vi, cara E aí 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 Que merda que ele tava fazendo no outro canto do mundo Que merda que ele tava fazendo lá Que merda, Trevor Que merda, cara Cabeçudo do jogo, cara Um cara mais cabeçudo Um cara mais cabeçudo não existe Droga, cara Perdemos a missão agora Já era Aí Já era, cara Aí Tica Tá, cara Seu tosco Fica na merda dessa cidade Não consegue ficar na merda dessa cidade Dois minutos, cara Aí, apareceu o OH Cadê ele? Já é Ela já chegou na base Entra que eu estou perdendo Ou você parece uma merda E aí Será? Duvido, cara Ô GPS tenso, cara Ô GPS tenso, cara Que droga, cara Já era Já era Já era Não tem mais Não tem mais Mas não tem mais 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 Você vai ficar na merda dessa cidade Ele foi lá no outro canto do mundo, cara Que bosta, cara Vai ser um bosta mesmo. Mais bosta do jogo, velho, esse cara. Ei! Olha o cara, esse aí é um profissional, cara, ó. Tá do lado do carro dele, perto da missão, me mandando bala, ó. Tá do lado do carro dele, perto da missão, me mandando bala. Vamos ver onde que ele tá, o comboio. Vamos interceptar ele. Tinha que ter o carro do Franklin, cara. E aí, o que 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 aí, hein, cara? Tinha que ter o carro dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, trator, cara, trator, trator, cara. Ah, parou, parou, trator. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Ele gostou disso. Instead, ele tem que gostar de se molestir policiais brancos em um penitenciário federal. Obrigado por compartilhar. Ninguém mais? O que é que eu? Você vai esperar por eles ao rio, lidando o descanso. Ok. Esses três vão entrar. Eles vão se reunir com você, e você sai daqui. Isso funciona para todos? Great. Vamos. Vamos fazer isso. Polito Bay. Vai até o PIR. Você nunca atrapalhou um banco antes, Franklin? Sim, eu fui o motorista do trabalho com meu irmão Lamar. Eu acho que é o mesmo tipo de coisa que estamos fazendo agora, certo? Legal, mano. O que foi a take? Eu não sei, cara. Eu não me lembro. Vamos lá. Todo mundo lembra o seu primeiro score. Não eu. O que foi o seu primeiro score de banco? 88. O que foi o primeiro banco? O que foi o primeiro banco? Não quero te preocupar, mas... Foi o dia que você morreu. Foi... Foi o dia que você morreu. Você era um... Você era um herói de mim. O único herói. O original Outlaw. Eu estava em casa com minha esposa. E três brats. E eu veia a notícia. Michael Townley é morto. E eu pensei... M.T. não teria tomado isso. M.T. não teria tomado. M.T. não teria tomado isso. M.T. não teria tomado. M.T. não teria tomado. M.T. não teria tomado isso. M.T. não teria tomado isso. M.T. não tenho responsabilidade por isso. M.T. não teria tomado o vídeo, esqueci? M.T., eu disse que eu não lembro os detalhes. M.T. não tinha tomado, Trevor. M.T. não teria tomado as 8, cara. M.T., esteve um momento importante, Michael. Aqui estamos, em nosso caminho a quase certeza de morte, bondade, arrastando os nossos corpos e esse cara está sentindo aqui, aquecendo-o e dando nada em retorno. Ei, se ele não lembra, se ele não lembra, eu suponho me confiar com esse homem na minha vida e ele não me confia com os detalhes do seu primeiro trabalho de banca. Bom, como você? Por que você não compartilha com o grupo? Eu estou aqui, eu vou pegar os fatos. Um lugar de cego de caixa? Eu fui para ele, me levou por R$8,000 e saímos. Foi um pouco mais complicado do que isso, não é, T? Talvez eu conhecia o cara, talvez ele me enviou. Talvez você fez seis meses. Talvez! Eu estava fora em quatro e essas crianças é por isso que não deixamos testes. Essas crianças é por isso que você não roube as pessoas que você conhece! Ha, ha, ha! Ah! Franklin! Share! Sim, vamos lá, garoto. Não pode ser pior do que o Travers. Ok, cara. Ok. O que? 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 Você sabe onde você tem que estar? Eu tenho que ir. Eu vou trazer um pacote de caixa só para você! Ae, peidei! Tão 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 T? Você é um idiota. Eu tenho que ir. É ae, número 2. Cagão. Sim, vamos fazer, eu, o Matarazzo, o Tio Luiz, Rafael Gamer, todos vamos fazer. Vocês estão prontos? Vamos lá! Vamos lá, Payday, 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 Payday. Parece Terminator Games. Em, Keep an eye on our trusted employees. Okay, you got the crowd. Stay down. I have to be here soon, so keep an eye out. Em, Boss, this door's ready to go. You want to come and put the boot in? Just sit this out. Down, down. If you ever meet this alarm guy, I'll fucking shoot him. Yeah, not if I get to him first. Yeah. Stay back! We got a hot ass! Did you just shoot? We got a sheriff, the 2-11 is confirmed. We're going to need everything we got down here. Sheriff's here. We never could have beaten that response. There's other ways of beating it. Move it in, follow up procedure. You know, you surrounded, so you ain't getting a ride to the airport. I don't care if they surrender. I'm killing me some bad guys. Now let the hostages go. And, uh, we'll talk like gentlemen. Time to face the music. Caraca, cara! Juggernaut! That was your fault! And the price of gas keeps on rising. Woo-hoo-hoo, bitches! Eu tenho um minigun, você humorless frit. Eu tenho um espaço para o céu. T, acabeça o bairro. É isso aí. Olha lá, ele está subindo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ok, você sabe o que? Eu acho que eu gostaria de ver o carro atrás dele. Porém, você tem um destino de frente para trás. Tchau, tchau! Ei! Isso costa em frente! Não vai me dar a cara de fora! Você ouve isso, cara? Tchau! Estamos chegando na água! Dê isso de novo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Be careful, get your hands out! We're not going through this, that was 50 pounds of gear. Blast it! Take down the fence, bro! Over there! Bring the fence down! Você pode causar excesso de dano, dê-la! Nós estamos levando as ruas aqui, reais e emocionais. Como eu vou fazer antes que eu posso lidar comigo, certo? Peguei por isso! Corre, maluco! Cara, cinco estrelas! Por que o dinheiro está descendo, cara? Opa! 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 Boa noite! BITCHES! Come get some! Oh, sim! Eu posso ver o sol, cara! É demais! Você quer jogar, pai? Nós não estamos jogando! Ei, ei! Por aqui! Corre! Ok! Caramba! Vou voltar à base! Forra, Army! Isso é por isso que our defense spending é tão grande quanto o resto do World to Five! Just back the fuck off a minute! This is fucking nuts! Você quer jogar com eu? Outa fucking Uncle Salmon Ball! I'm useless down here! I respect your service, but can you fuck off?! You don't care about this money! Uh, T? What the hell is that?! That's a tank hanging from a chopper! That's what I thought! We need to get out of here! Frank, come in! We need a way out, quick! I'm on it, I'll be here soon! It's getting heavy! We could've used an extra pair of hands about now! You should've thought of that before employing someone with his head up your calling! I didn't know Norm had a hard-on for me when I hired him, okay?! We hold the army off! We wait for Franklin! That don't sound complicated! It all! F! You need to get here! The bags with the money in them are being ripped apart! Alright, this is it, man! You okay?! I ain't dead yet! I'm on my way! The bank robbers are in the other direction! Out of the way! Out of the way! Hey! What have I done?! How many dudes they got in this private army? Caramba, eh! Who else would be fucking this up?! You're on the road, man! Turn around immediately! Oh! Clear out the way! Hey! You blocking the wrong road, man! We're almost here! Nearly! Hey, asshole! I gotta get through here! Hehehehe! How you doing, son? You hear that gunfire?! That's how I'm doing! Hang in there! Where you at, kid? Where you at, kid? Listen to the shoot! Pinpointing ain't tough! We're holding here! I'm a fucker than over here! Oh, bulldoze! Go, man! It's getting hairy over here! It's hairy over here, too, man! Chill! Fuck off already! A性格! He's dead! Oh, man! I got it! I got it! I got it! Oh! He's gone... O que é difícil, hein? Você vai ter que tirar tudo de novo? Não. O que é isso? Vem cumprir! Where are you at, kid? Listen to the shoot! Can't point their cut! Nós estamos pegando aqui! Está ficando pesado por aqui! Você está pesado por aqui também, cara! Ei, move aqui! F***-se, meu rap! Quando querem apelar, fazem qualquer merda, cara! Manda algum budoso aí na frente de um tanque, cara! A gente viu isso! Que lento pra caramba! Não vira, não gira, não faz porcaria nenhuma! Ei, man! These guys are every fucking weird! We out the way! Hey, you blocked the wrong road, man! Out the way, man! Hey, asshole! I almost here! Nearly! Fine! You in a row, man! The bank robber's in the other direction! Out of the way! Hey, what have I done? How are you doing, son? You hear that gunfire? That's how I'm doing! Hang in there! Take another, damnit! Where are you at, kid? I can't wait! I can't wait! I'm holding you! How many dudes they got in this private army! It's getting hairy over here! It's hairy over here, too, man! It's here! Stop that, nigga! So I guess we're shooting our way out of here! Fuck me! Stay out of the car! It'spin! If you do Alden, hang out. No, no regular! Go abo, YA! Go knew! What a ****! keinłem Equ four seas! You're not on the monster! It's all across the town! You need to protect it. You need to protect anything super bad air club You need to protect anythingsst Jillian with each other respawn! Thank god Merda, levanta essa merda e ela não fica travando. Vai. Não fica travando. Vamos lá! Vamos lá! Ei, você está bloqueando o wrongo, mano! Você está quase aqui? Você está aqui? Ei! Você está fazendo isso, filho? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Isso é como eu estou fazendo! Ei, você está fazendo isso! Ei, você está fazendo isso! Você está fazendo isso! I amices, cara! Nós então, estamos arrumando! Não! Está chegando aqui! Está chegando aqui! Estão fechando aqui! Está se divertindo! Está fuerte aqui. Estão fechando! Estão fechando aqui! Ninguém de deus tem isso em sua GRANDE militar? Está tudo bem! bom, cara! vai! 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 agora está errando 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 vai vamos 38 We get clear Use me as cover Frank, you don't want to get out front. I should have worn a suit, man Stay behind me kid I got the armor All right, how you doing back there Frank? Looks like this is the way out So I guess we shooting our way out of here hey Frank you good Oh more army showing up If that's perfect Die you pricks Who else will be fucking your son That ain't even fair He's shooting If I'd known you'd be this annoying How many dudes they got in this private army? What the hell was that? Look out, Rene! The train, it's our only shot Dispatch we have a visual, move again Get You still alive? I'm cool Just keep going Down assholes Copsucker C'mon you assholes Hey man these guys are every fucking weird Come on Come on Come on, the platform Visual restore It's getting heavy It's getting heavy We could've used an extra pair of hands about now You should've thought of that before a point I'm gonna kill you I didn't know that Norm had a heart on me when I hired him Okay? Let's hop Hey, we got a train to catch What the fuck? What the fuck? They're all over us Hold them down This way, through the warehouse Use me as cover, Frank He don't wanna get out front I should've worn a suit, man Stay behind me, kid I got the armor Die, you prick Who else will be fucking this up? F, how you doing? I need cover Alright, let's keep moving That ain't even fair Go away! Fuck off, already Come on Michael, you're not killing anyone We're running through? We're getting clear Come on! How are you doing back there, Frank? I'm cool, just keep going Oh! More army going up! Just fuck off already How many dudes How many dudes they got in this private order? They will kill you Come on! Come on! Come on, you assholes Hey, man, these guys are every fucking way You motherfucking cocksucker! Grenade! Shit! The train! It's our only shot! We have a visual Move it in! You can't! You still alive? Don't worry about me Just keep moving Ah, it was going so sweet! Let's move back! Paychecks no good when you're dead, you ass! So I guess we're shooting our way out of here Hey! Let's get that train Couple more minutes Fuck off, asshole It's getting heavy You should've used an extra pair of hands about now You should've thought of that before employing someone with his head up your calling I didn't know Norm had a hard-on for me when I hired him, okay? Look out! Get into the warehouse! Hold out, hold out! You can't back up! Look out! Go! Let's go! We ain't got long! Hey, asshole How long we gotta hold for? Hey, when this train comes? I got- Give us a minute! Get the fuck off of me! Where's the train? Let's hop the train! Come on! Here we go! Right here! Get on! What is he doing? He is doing it, he is doing it but he is doing it for me! Hahahaha! The train at home You are doing it! You're doing it for me to help me... You're doing it for me to help me! You're doing it for me to help me... That's why I'm doing it for you! Não vai ajudar muito Considerando a presidência atual sobre a remuneração pública pública Isso é um grande veneno Oh, sim, é um grande veneno Mãe! Mãe! Eu vou sair Agent Hanes vai ter contato com você uma vez que a operação salvou o mundo Se inscreve-se, ok? F*** punk Ok Nós provavelmente devemos dividir Eles vão procurar um terceiro Oh, o sangue que derrubamos pela segurança desse país Vamos, Franklin Man, eu vou deixar você em casa F*** 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 Eu não sei oito milhões, né? Ah, galera, é isso aí Vou ficar por aqui Vou agradecer a todo mundo que acompanhou até agora Se você está assistindo depois da live Não se esqueça de deixar o seu like E avaliar meu trabalho Valeu mesmo a todos A gente vê amanhã pelas duas horas Um abraço do Siriusan E boa noite a todos Obrigado pela presença E falou canção Bom Vamos lá.